Você que acompanha a Viseu Regional, eu sou Bequias Tavares e estou falando diretamente aqui do Porto da Serra, aqui na travessia do Ferribolt, para trazer uma informação importante para você, mas antes gostaria que você já ficasse ligado, gostaria que você já compartilhasse esse vídeo, porque nesse momento acabou de acontecer um incidente aqui na travessia do Rio Piriá, um rapaz de 13 anos de idade cai da água agora há pouco aqui no Rio Piriá e as pessoas já estão se mobilizando para resolver, solucionar esse problema. Segundo as informações que a gente teve, o rapaz ia fazendo a travessia aqui nos barcos, um barco aqui que faz essa travessia e aí de repente a mãe sente falta da criança de 13 anos de idade, na verdade eu sou recente, sente falta e quando eles dão um retorno atrás do moço, do garoto, ele não consegue encontrar mais o garoto, então ele está desaparecido aqui no Rio Piriá e a gente está aqui para trazer informações para você em primeira mão, tá bom gente? Só que antes gostaria de destacar que nós estamos sem energia aqui no Porto da Serra, mas a qualquer momento, assim que chegar a energia, a gente vai passar todas as informações ao vivo aqui na página da Viseu Regional e você não pode ficar sem essas informações que a gente vai passar para você, tá bom? Então compartilhe esse vídeo, tá gente? Compartilhe com família, com amigo, que é uma notícia muito grave, uma notícia que deixa a população, deixa a gente muito chocado pelo ocorrido aqui no Rio Piriá. Essa criança está desaparecida e aí já foi mobilizado o Corpo de Bombeiro e a qualquer momento a gente traz informações para você do fato e o que a gente espera é que encontre essa criança com vida, né? É o que a gente espera e nós estamos contando com isso e daqui a pouquinho mais informações para você aqui na Viseu Regional. Viseu Regional.